A Flávia Silvestre fez um curso de depilação aqui no Complexo Social Mais Infância Maria de Lourdes Moreira Leite Lima. Hoje, com a oportunidade de se capacitar nesta área e a proximidade da temporada de fim de ano, ela já traçou as metas como boa empreendedora que é. A gente recebeu o kit na hora certa, então assim, agora eu já tenho os principais instrumentos, ferramentas para poder trabalhar, que demandava um pouco de dinheiro, investimento, que às vezes a gente realmente não tem e a gente já ganhou tudo isso, então assim, é perfeito. O empreendedorismo é um dos principais pilares dessa proposta de levar oportunidade para a periferia. E essa iniciativa tem ajudado a transformar vidas. A dona Maria Augusta, de 82 anos, tem a saúde que sempre almejou com os exercícios físicos que pratica no Complexo. Muita energia, muita força, dor, força a qualquer pessoa que chegar perto de mim. Dançar é comigo mesmo. Caminhar também. Ginástica também. Não tem a coisa melhor do mundo que a gente ter a saúde da gente. Que não adianta você ter tudo e não ter saúde. O Complexo Social Mais Infância do bairro João 23 foi o primeiro implantado e está completando dois anos. Durante esse período, mais de 11 mil pessoas já participaram de alguma das atividades oferecidas aqui no equipamento. E não só isso, viu? Quem participa dos cursos profissionalizantes também recebe materiais para que possam dar início ao próprio negócio. É oportunidade e capacitação juntas e tudo nesse clima aqui. Porque para onde você olha, a diversão está garantida. É um equipamento vinculado à Secretaria de Proteção Social, que presta todos esses serviços, desde atividades de arte, esporte e cultura, como futsal, balé, dança, coral, curso de robótica, curso na área de inclusão digital, curso na área de beleza, manicure, cabeleiro, curso na área de eletricista também. Enfim, é um equipamento completo. São várias as atividades que podem ser realizadas por toda a família. Se você conversar com cada criança, com cada mãe, com cada beneficiário da gente, você vai ouvir cada história de superação, de pessoas que chegaram aqui em situações bem difíceis, até mesmo na questão psicológica, depressão. E hoje estão conseguindo se reerguer através dessa ajuda mútua, dos grupos de idosos, por exemplo, dos grupos de mulheres que nós temos aqui. Estamos criando agora o grupo de mulheres empreendedoras também. Então, a nossa intenção é essa, integrar a família, porque é a Secretaria de Proteção Social. Nosso secretário, ele acredita que quando a gente protege a família, a gente está protegendo também a criança. São três complexos sociais mais infância, em Fortaleza e um em Barbalha. E a promessa da Secretaria Estadual da Proteção Social é de que outros quatro equipamentos sejam implantados na região metropolitana e no interior do estado. E a gente não tem como um, 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 um